A notícia é boa, Ponte Nova. A notícia ruim é que mais um rapaz foi assassinado, dessa vez no bairro Santo Antônio. Eu estou aqui com o Bruno Drummond, do nosso setor comercial, e ele vai fazer resumo para vocês de outras notícias. Olá, Itabaraí, olá, leitores dessa folha. Então, o urologista Leonardo Rescota trouxe o artigo sobre cálculos renais. Já a MaxMoto Honda está com mega saudão com condições perciais pelo Banco Honda. Veja também a Manhã Encantada promovida pela Saudari, no último domingo, dia 21 de outubro. Obrigado, Bruna. Nós também trazemos as repercussões da conumeração do time de Cardosos, que foi campeão em Jornal da Succa, ele fez salário do Cânia. Também trazemos notícias sobre os preparativos para o seguro-tudo das eleições, dos cartões eleitorais de Ponte Nova, a mobilização e a distribuição das urnas, a partir de hoje e de amanhã, para Ponte Nova e mais sete cidades. E no nosso editorial, nós reunimos a nota da CNBB aos eleitores brasileiros, justamente as restas desse seguro-tudo eleitoral. Essas e outras notícias, que estão na nossa edição, que circulam nas bancas e nos postos de venda, você pode ver também o jornal no nosso site www.folhadepontenova.com.br. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.